Aplausos Comentar um pouquinho esse violão Fui se desenfegando a mesa do café Lindas e pequenas há um íris no meu pé Estrela azul de luz e velhos, brilha temporal Mistura em nós um só destino, estrela da manhã Como num romance um deus e sonho aqui passou Derramando cachoeiras pela serra e flor E meu coração valendo é fácil o meu amor O sonho novo todo dia que ninguém sonhou Canção de amor Música E toda noite que ninguém lutou No coração da fantasia é fácil de entender O sonho novo todo dia lindo de viver Uh-uh-uh-uh Derri você Música Como num romance um Deus de sono aqui passou Uma nave cor da noite que ninguém notou No coração da fantasia é fácil entender Um sonho novo, todo dia lindo de viver Uh, eu e você Uh, eu e você Uh, eu e você Uh, eu e você Uh, eu e você